Eu ia te perguntar uma coisa, falar a imagem boa, eu tava aqui faz uns dias, o Hedst Tadeu, que é uma máquina de... De falar mal dos outros, né? É, um bombardeio, né? Mas eu conheço o Hedst Tadeu da época da Virgin Records, ele é uma cara legal, meu, eu não entendo esse personagem dele, eu achei ele legal pra caramba, ele é um puta cara legal. Não, e ele é divertidíssimo. Então. O problema é que as pessoas levam a sério, tem ninguém que leva a sério ele, é o erro pra mim, pra barulho dele. Ele já falou mal de medo, risada, falou... É um doente, né? É engraçado, ele é zoeiro, meu. Ele é quinta série, meu. Sim, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, que ele é muito contra a banda cover, ele acha ridículo as pessoas gostarem, irem assistir. Ele até fala, eu acho do caralho tocar, como ser ali da banda, é divertido só pra quem tá tocando, mas ele não consegue entender como as pessoas curtem. Ah, mas ele não tem que entender, né? Eu acho que é a mesma coisa, como é que as pessoas assistem um cara que fica falando mal dos outros? Como é que as pessoas assistem um cara que fez uns artistas aí e fica aqui cagando regra que nem eu? Sei lá, entendeu? Tipo assim... Mas o que você acha de banda cover? Eu acho que banda cover, cara, ela tem uma função que é muito digna. Por exemplo, o cara não conseguiu fazer um trabalho autoral. Porque fazer um trabalho autoral é difícil. Difícil que eu siga gravadora. Exige muitas coisas. Os produtores são os malas de que não investe, que não acredita. Difícil pra caramba. É um jogo muito difícil. Aí o cara quer viver de música. Porra, ele não pode ter uma banda cover? Aí, entendeu? Aí vem o meu lado defensor dos músicos e dos oprimidos, né? Tipo assim, que eu tenho um pouco. Não muito, mas eu tenho um pouco. Cara, a galera da música é muito sofrida. Acredito que a galera do humor também. Sim. Mas eu não vivo o meio de vocês. Eu vivo o meio da música. Então assim, cara, você chegar e falar assim... Puta, é ridículo um cara que faz cover? Porra, mano... É chato, entendeu? Você falar isso. Porque o cara tá ali vivendo o sonho dele. Cantando as músicas que ele pode cantar. Que ele consegue vender os ingressos. Isso vocês sabem como é difícil vender ingressos. E tem um bagulho... Então aí, o cara chegar aqui e falar assim... Por exemplo... Não é que é ridículo. É que o cara é o que ele pode fazer, entendeu? E tem o lance, às vezes, da banda que não existe mais, né? O Charlie Brown tem... Às vezes o cara tem uma saudade, quer ouvir a música. Tem, meu. Eu tenho uns amigos que têm Mamonas Cover. Vários que são meus amigos no Instagram. Cara, eu dou mó incentivo. Eu sigo, eu curto, eu posto quando vai ter show. Eu tento ajudar. Porque, meu, é uma... Preenche o vazio ali, né? Está levando uma coisa bonita que faz parte da minha vida para outras pessoas. Então assim, meu... E volta no lance da música boa, né? É. A música boa está durando, o cover de Mamonas, por exemplo. É uma homenagem, mas por quê? Porque é música boa. É muito difícil, cara, assim, você criticar as coisas, né? É muito difícil criticar, principalmente quando você fala de pessoas e tal. É difícil pra caramba, cara. Porque, no fundo, no fundo, o ideal é a gente não criticar nada. Às vezes é necessário para que o cara melhore. Sabe, mas é difícil essa dosagem, né? É difícil. Dar o toque, né? Dar o toque na pessoa. É difícil. Tem pessoa que reage bem à crítica e tem pessoa que fica malzona, assim, tal. É difícil, difícil. Mas tem um lance ainda de, por exemplo, foi muito bom do Rodrigo Teaser lá, do Michael Jackson. Nunca que eu ia poder ir num show do Michael Jackson na vida. Foi o mais próximo que conseguimos. E, bom, inclusive ele está lá fora agora, nos Estados Unidos. Eu achei ele muito bom fazendo o cover do Michael Jackson. Muito bom, muito bom. Então, o show foi legal pra caramba e é um negócio da nostalgia, tá ligado? Você ouve as músicas, o cara cantando. E ele tem um bagulho diferencial que nem o Michael Jackson tinha, né? O show dele tem muita criança e a criança só assiste o show de boa, não acontece nada de errado. É bom, né? É. Essa foi meio cancelada. Por muito menos o Léo Lins tá lá. Exatamente. Tá procurando emprego. É mentira, né? É clickbait. Clickbait, eu acho que é clickbait. Vocês que estão aí comentando, vocês caíram nessa... Claro, eu acho que é mentira. Se eu fosse apostar, eu acho que eles inventaram tudo isso. Eu também. Eu tenho certeza que é mentira. É. Então, vai o... O Guilherme, vai... O que você quer comparar aí com o Charlie Brown agora? Faz, faz, vai, vai, vai. Me irrita mais um pouco. Você gosta do Charlie Brown também? Eu gosto. Você não gosta? Eu gosto. Não, eu queria ver o que você ia falar. Você não gosta? Não, não, eu gosto. Todos esses discos que ele falou, do Ira, do Charlie Brown... Ira, você gosta pra caralho que eu sei. Eu tinha todos. Cara, o melhor show ao vivo que eu fui foi do Ira. Puta do caralho. Na época do Nasi... Ah, o Monarca adora a Nasi. Adora mesmo. É. Vai, vai. Se a gente tocar Mamonas aqui, o Adicenso vai pra você? Não. Pior que não. Vai pra Iemai. Iemai, pô. Iemai. Então, não vamos tocar, então. Não, vamos tocar. Toca não. Toca sim, sei lá. A pergunta do Gilead aqui, resumida, né? Porque ele escreveu duas páginas. Ele escreveu a Lauda. Se tem algum artista, banda que você acreditou muito, que você falou esse vai e não vingou? O Lagoa. Foi a banda que eu produzi logo depois dos Mamonas. E o que aconteceu com o Lagoa? E o que aconteceu com o Lagoa? Tá aí, até hoje, tocando? Não. Não. O Tatola, vocalista, virou produtor. O baixista virou o meu diretor de marketing e trabalhou comigo até meados da pandemia. É isso aí. Todo mundo vai seguindo o caminho. Teve algum que você ficou meio assim de pegar? Talvez você pegou porque é o trabalho, precisa também virar e tal. E aí você falou, ah, isso aqui não vai dar muita coisa. E virou pra caralho, se surpreendeu. Que me surpreendeu? Cara, eu acho que não, porque quando eu contrato um artista, eu entro na viagem, né? Eu entro que vai dar certo e que eu vou estourar de novo mais um e que vai ser tudo lindo. E às vezes não é, né? Muitas vezes não é. E como que é essa... Porque eu imagino também o artista que chega lá, deve ser um bagulho foda. Porque na comédia tem muito. Eu passei isso de... Em algum momento tinha um empresário da época que era o Pica, que todo mundo falava assim, você tá ali, vai mudar a sua vida. Eu presenciei isso e realmente eu vi a expectativa de quem tava entrando comigo ali muito alta, de que realmente a vida ia virar a partir daquele momento. E não era nada do que a gente tava pensando. Só que não era nem isso que eu ia perguntar, só fui dar uma puta volta. Era como que você reage com os caras que vai com essa expectativa, mas aí não dá certo. Como é que você fica? Tipo, te dá uma coisa ruim? Com que cara você olha pros caras que não vingaram assim? Então, eu aprendi ao longo dos anos, e ainda estou aprendendo, a comunicar bem toda essa situação. Então o cara chega, primeira coisa, eu falo... Por e-mail, melhor coisa. É difícil. Não, primeira coisa, é difícil. Um áudio no WhatsApp. Sabe assim, não, comunicar desde o primeiro momento. Exatamente. Falar, ó... Outro dia eu tava tendo uma conversa com uma artista que veio pra São Paulo, tá acreditando e tal, e eu acho ela boa, ela tem muito potencial. E eu falei, ó, acho que pode dar certo, é difícil. Transparência. É super difícil. Eu falo é difícil 80 vezes, né? Mas vamos fazer um trabalho legal, eu posso garantir que nós vamos fazer música boa, eu posso garantir que nós vamos fazer o melhor, mas as oportunidades estão mais escassas ultimamente, tá mais difícil, nós estamos numa entre safra, mas a qualquer momento alguém vai estourar. Alguém que faz música legal, ou alguém que, sei lá, alguém novo, vamos dizer assim, né? Faz música legal, tem muita gente. Mas alguém novo, com uma música X, como foram os Mamonas, como foi o Charlie Brown, como foi o próprio NX Zero, como foi o Vitor Clay, vamos falar aqui mais recente, né? Pra não ficar falando lá atrás. O Vitor Clay, um artista que toca, que canta, que faz canções, e que virou super popular. É querido na Globo, é querido nas plataformas, é querido em todo lugar, faz show pra caramba. Por que que o outro não pode fazer? Então eu digo assim, o outro pode fazer. Agora, é difícil. Você quer fazer mesmo? Você quer isso? Se prepara, porque pode dar certo, e se não der certo, você tem que estar preparado, tem que ter estrutura pra... É antes, essa conversa é antes. Antes qualquer coisa. Mas hoje, 53 anos, experiente, eu já dou a letra pro cara antes. Que é pro cara já não vir com a cara pra mim, do tipo assim... Ah, o que que aconteceu? Você falou que ia dar certo. Cara, eu não falei nada. Eu falei que é difícil, precisa muito investimento, tem que trabalhar pra caramba, e ainda assim pode dar errado.